Forró, chega mais DJ Amaury, Viajando no Tempo Eu escuto a sua voz Mesmo você longe de mim Posso sentir seu toque em meus sonhos Perdoe a minha fraqueza, mas eu não sei porquê Sem você é tão difícil sobreviver Toda vez que eu te vejo perco o sentido Toda vez que eu te vejo eu posso voar Meu coração dispara, eu não consigo evitar Estou apaixonada Toda vez que eu te vejo eu encontro a saída Toda vez que eu te vejo eu posso voar A mão que eu sinto por você Ninguém vai mudar Não dá pra explicar Seus braços, meu castelo, meu príncipe é você Te amo, isso é tão fácil perceber Meu mundo é perfeito, meu sonho é real Desde o dia que você chegou Desde o dia em que você chegou Desde o dia em que você chegou Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo eu perco o sentido Toda vez que eu te vejo eu posso voar Meu coração dispara, eu não consigo evitar Estou apaixonada Toda vez que eu te vejo eu encontro Toda vez que eu te vejo eu posso voar Toda vez que eu te vejo eu posso voar Meu coração dispara, eu não consigo evitar Estou apaixonada Chega mais